Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu me apaixonei por ele na hora. Foi meu primeiro bebê. No início ele era arredio e difícil, mas eu me esforcei e acabei criando um laço profundo com ele. Ele é muito bom comigo, mas o Sebastian sempre teve problemas com qualquer outra pessoa. Sebastian! Sebastian, se comporte!